A Lígia, a Lígia, ela era como uma luz. A Lígia sempre impressionava as pessoas quando ela cantava. Sempre. E o Augusto, ele conheceu ela assim. Depois ele não quis mais que ninguém pudesse... Ai, que santa! Desfrutado. E a Lígia, ele achava que ela ofuscava o brilho. E ela ofuscava mesmo. Mas ao mesmo tempo... Se não fosse você! A Lígia era uma das pessoas mais sensíveis que eu já conhecia. Nada disso teria acontecido. Ela acreditava muito. E eu era muito alegre. E aos poucos... Os Augusto começou a ser violento com ela. Mas se tem uma coisa... Que o amor não é... É violento. O amor não é morte. E o Augusto agredia a Lígia por ela ser quem ela era. Por ela querer ser feliz. Ele atirou na Lígia quando ele não conseguiu mais controlar o brilho que saía de dentro daquela mulher. E o Augusto agredia a Lígia por ela ser quem ela era. Aplausos Preinc Cláudia Estado